Boas pessoas, vou falar agora de uma banda já com uma longa carreira discográfica e que acaba de lançar o seu sexto álbum São os Hordocs, banda do Canadá que tocam Black Metal O álbum chama-se Tower Towards Eternity É muito bom álbum para Black Metal, muito bom Isto é, é um álbum de 2017, estes Tua Towards Eternity dos Hordocs Comentem, procuram Comentem, procuram